Música É sempre um prazer sair em representação a Cabo Verde nas lutas contra a VH, queridos todos. Impressionante, não foi um texto no poeta de Jovem Alguém, como você na mesa de dezembro. Para Jovem Alguém, quando eu falo, quando eu estou explicando certas coisas, sem fogões, sem tabu, sem nada, bom nome, bem nome, bem nome, as pessoas estão falando, a maior que eu estou falando, tranquilo, sobre esse assunto. É importante falar sobre o que é a nossa realidade. Para mim, como uma mulher ser positiva, então hoje a mãe tem que ter um tabu na fala sobre a VH, é importante falar para não proteger a nossa sociedade, e para não alertar a sociedade a ter um VH com sentença de morte, que foi o único motivo que, depois que foi capacitada, melhor sobre a HIV, a mãe tem que ser positiva. E muita hoje a mãe tem que estar nas lutas, engajar também no socialário cabo-verdeano, para jura nas lutas contra a HIV, que é de nós tudo, para morrer em qualquer um dos nossos sujeitos. E início? Como tem as doenças ali? Foi transmitido quando é a bebê, a bupe é a girl grande, ou morre? Tipo, eu encontrei a VH antes de 24 anos, às vezes não dá gosto de hoje, falo um bocadinho sobre a minha trajetória, para morrer em vida, e quero reduzir de sua HIV, e vencida, a minha jovem que já sofre abuso sexual duas vezes, então tinha que ser para encontrar um VH, mesmo que em algum momento as pessoas que até entendem, mas era um propósito, era um plano de Deus na minha vida, para que hoje não ser vós, para tudo quem está calado, para ajuda nas lutas que é de nós tudo contra a VH, passada. Então, o momento que eu passo para aquela violação, a primeira vez foi em 2011, onde que raramente ainda falava sobre o assunto, onde eu tive o tempo, até sucundo aquele episódio da minha vida ali, bem tive o encontro com Deus na minha vida na 2012, 1 de novembro de 2012, onde que eu tive um ano de bênçãos, onde que o Zazabe, maravilhoso, e surpresa bem, 9 de novembro de 2003, onde que eu fui outra vez abusar sexualmente, depois de um caso de bode que eu sofre, e foi lá que eu começo a minha fundo de poço, que hoje ainda falam em testemunho de vitória, e na 2014, inventivem o resultado de VH positivo. Não costumava fazer teste, só aquele teste, só aquele nome, tem que estar fazendo teste de circo, só aquele nome, já não foi diga, você entende? Não fica até a espera, lá na sala, é frio, é muita imagem, a primeira coisa que passava para a cabeça, se não é positivo, então mata a cabeça. Então acredito que matou alguém, mas pensa assim, para morrer, não cria no tipo, cira, e o que tem que vira, e acaba. A boa, o quanto que recebe que resultado, o reação, foi o mesmo, tive acompanhamento, ou a morte? A minha época, que recebeu meu resultado, como ser positiva, por acaso, nunca tinha nenhum tipo de informação, se uma bufala gosta, se lê, é cira, e a mata, que foi publicidade, que fazeram na época, que HIV cira, na cabo verde, ainda lembro meu menino, foi publicidade, o tipo, quem hoje? Então, tem pessoas que não têm só aquela visão de cida, ou muito alguém que sabe, mas para eu ter um cida, antes eu tenho que ter um vírus de VH, que se eu cuida, eu trato, eu tomo medicamento, eu vou poder evoluir para uma doença cida. Então, essas duas coisas, totalmente diferentes, mas às vezes, não está por uma etapa de vírus, logo, não está por uma característica daquele cida. E no momento, que eu recebo meu diagnóstico, também, eu entro novamente na depressão, me penso, o meu mundo ia acabar, para mim, foi uma fase, difícil, mas, então, hoje, é uma coisa que, durante o dia, para morrer, nunca faz questão de se cunde, e essa era a positividade. Nunca está falando, nunca vive em um momento, fundo de poço, nunca reclama, época que, quem sabe, ainda não começa, eu vivo com o VH, me vitimiza, me pide apoio, para ir para lá, mas vai ter um ponto, que Deus fazia hoje, é uma cara, aquele propósito na minha vida, onde que apoia pessoas, na minha caminho, que bem, ajudam a concha melhor, sobre o VH, porque nunca tinha nenhum tipo de informação, além de um teste positivo, onde que hoje, não saí para não dar a voz para a Turquenia, que isso também foi um estímulo, para a luta, para a Seveira. depois de violação, para duas vezes, eu me dá conta, mas você é positivo, tipo, bem depressão, e no momento, que a pessoa para a cabeça, não te ouvir? Por acaso, eu me penso, eu me tento, para morrer, em um momento, que eu me perdi, brilho de viver, às vezes, não me lembro, momentos, que eu me ficava dentro de casa, sem vontade de sair na rua, eu me fico até dentro, para eu me fico até acordar, talvez, uma hora e meia-dia, para não ter deita, sem vontade de tomar banho, sem vontade de fazer nada, e depois, principalmente, sem informação, e a hora que você, naquela situação, da Turquenia está junto, pode ter momentos, que não se passa, situação difícil, da Turquenia está junto, um ribadoto, mas, então, graças a Deus, que mesmo naquela fragilidade, de mim, era uma força, para que hoje, não está ali, e glorifica-se o nome, principalmente, e agradecer para a vida, também. Você fala de Deus? Está falha, Deus é tudo, se nunca falha dele, nunca está falha de ninguém. Você lembra, tipo, no fundo do poço, tem alguma lembrança, tipo, de Osteromo? Já, ainda lembra, naquele momento, mais difícil, que me enfrenta, principalmente, na fase de VIH, que fica de uma forma, tão vitimista, a ponto de larga, em casa, que era pouco tempo, que era casa nova, no apartamento, de casa para todos, onde quem acaba, mora na casa de uma pessoa, e fica sem empregada, então, lá, sofre um bocadinho, daquilo que, talvez, podia falar, de discriminação, uma indivídução, não tinha tomado, nem como a indivídução, para morrer, é mais que falta de informação, para mim, também, que há muito, tinha informação sobre o assunto, um sábado limitado, não está pensando, nunca podia andar na sala, nunca podia vender, fica, depende daquela pessoa, praticamente, e, sabe, serve, talvez, escravizar para a própria pessoa, para não saber, obrigado, não vai para morrer, não cria, não vai para aquele caminho, para morrer, nunca se conseguiu lidar, com aquela situação, então, nunca está conseguindo, andava com a própria perna, aquele que foi aquele motivo que fazemos ficasse, então lembro a coisa que mais é um estímulo na minha vida para que hoje, e está ali, não acredito que o caminho é amplo tem um caminho grande, para andar foi um momento que uma pessoa para morrer a conta em relação ao seu sobrinho, mas minha era ser positivo, mas por acaso seu sobrinho sabia desde sempre então aquela senhora disse assim, eu falo um dia aqui em Calverde, isso vem briga com mim mas minha não tem que briga com uma moça é uma seringa, então aquele coisa aí é doenteu forma que aquela pessoa tratando, naquela época nunca tinha informação, é a balança mas não determina nem a vida mas um dia eu não sabia merda, para antiga na casa daquela senhora, à frente daquele rapaz que um dia flam me enganou, um dia que foi verdadeiro, não sei palavra momento que desde sempre me proteger, não falei da minha ser positiva e foi a catafase, não era não sei namoro como você me enganou a catafase então aquele momento que a gente fica junto foi um momento bonito mas depois acaba para ser de forma que ser para uma falta de informação e medo que tinha de enfrentar a família e mesmo que nunca ficava junto eu podia simplesmente falar não sabia aliás e sempre só que ela bastava mas foi uma fase difícil e foi muito bom para uma hora que tive estímulo para determinar uma meta na minha vida que é que a ser só uma lei da ser positiva que entra na estatística se uma monta e entra infelizmente um dia termina que ela deixa uma marca que marca a diferença que o dia que mora minha nova fica marcado então não acredito tenho certeza mas já está a mim a gente fala assim sida está sendo uma sida que é mais pesada HIV é mais leve botão na família que é mesmo usa cada dia que está bem comércio cada dia que tem um segundo cada dia que é mais pior ok ter um VH pode levar a não sida para moda HIV e sida é o momento que o vírus está entrando nos organismos se nunca sabe mas não tem aquele vírus lá talvez dependendo de forma que não está levando a nossa vida pode levar muito tempo dependendo também do tipo de vírus para moda existe outro tipo de vírus de VH existe tipo 1 tipo 2 então dependendo do tipo de vírus tem evolução diferente um está evoluindo mais rápido e dois está evoluindo mais devagar mas tem um remédio para tipo 1 mas que ou para moda tipo 1 que descobrir o primeiro então uma pessoa hoje que faz esse teste de VH que dá positivo é por tomar ser anterotroviral junto com anterotroviral ele tem uma qualidade de vida saudável exercício físico alimentação cuidado com o seu corpo que usa nenhum tipo de droga e está por ele vai ser a vida normal assim a qualquer pessoa e nunca chega na fase de doença sida como aquele vírus é só aquele semente que está entrando no corpo daquele ser humano que também mata tudo de defesa protetora que existe no nosso corpo onde que não fica o corpo frágil e também que as doenças oportunam na fase de sida que também atinge o corpo tipo pneumonia e tuberculose febre, diarreia então perda de peso no pouco dia eu perdi o peso então tudo que as leis da fase oi não se chega na fase sida então por isso que nunca pôr e compara com uma pessoa que tem sida raramente não está com sida ali na rua então seria uma forma de habilitado mas uma pessoa que tem VH é um ser igual a qualquer um também aquele que tem aquela doença sida é um ser também só que essa não faz mas é limitado mas alguém que tem HIV todo dia não estou convidado mas as pessoas ser positivas nunca tem noção e pessoas ser positivas a maioria o que tem tem da guarda bafa para cada um conta mesmo família está querendo saber e boa Budakar o que é que é boa Budakar é um arrepente para Budakar não não arrepente e agradecer a Deus pela força que dá aquela fase que passa na presença de Deus durante 2012 capacitamos para quem bem recebeu aquele resultado em 2013 e é uma coisa que é gratificante hoje na minha trajetória da minha vida quem te conhece lá de trás principalmente pessoas da minha família que não tiravam nem 10 tons de tarugas para mim e às vezes em muitas situações a gente está falando a mim é alguém que alguém matava-me com boca e hoje a gente ganha dinheiro com boca então é um privilégio tinha que ser e muita hoje nunca tem que sucundir ter um VIH é que crime é que a gente faz às vezes não dá brincadeira não dá falar assim quando virou um almoço na minha casa que comeram a casa sabe é minha responsabilidade mas ter uma doença talvez nem sempre é a nossa responsabilidade então contisse como tem que contisse cada um e minha família graças a Deus não suporta sempre mesmo sem informação eles duram desse jeito então hoje é importante não pedir auxílio de família dependendo de família que não tem como cada um de nós não conhece também a família que não tem e às vezes onde as maiores coisas que estão falando estão falando de ser discriminado é a nossa autodiscriminação a hora que não tem uma situação de saúde nunca está aceita mas a gente fica e associa todo alguém que não sai na rua e ouve para nós uma conversinha que talvez não tem nada a ver com a nossa vida não está associa uma pessoa que fala de nós que às vezes é que é verdade também está hoje mas quando vibra com discriminação primeiro tem que deixar um alto de trás quando quebra uma autodiscriminação quando consegue falar a pessoa está discriminada tem um amigo que é positivo mas se a mulher cair esse é um filho que cair ele fica meio que será que isso está contra a verdade ou mentira é possível é possível é possível ser um casal ser um positivo que ele é negativo para a moda seman flechelora antirotroviral é um medicamento que cura de VH mas é quase cura um alguém que tem um HIV que toma antirotroviral que consegue levar essa vida saudável naquele padrão que é importante para nós todos não leva depois de nove meses de tomar a medida torna-se a carga viral indetetável uma carga viral indetetável é a mesma coisa que um vírus intransmissível por isso que hoje existe um casal que um é positivo que o outro é negativo para a VH essa leva a ser a vida normal e na casa por exemplo se for mulher que tem HIV é engravida antes de tipo é fazer tipo um sexo sem preservativo em combinação com o médico e está fazendo tudo esse exame onde está hoje aquela carga viral é indetetável e está fazendo sexo sem marido sem preservativo que está passando o vírus para ser marido e naquele processo de gravidez que está continuando a tomar-se antre e retroviral depois de nove meses aparece esse filho normal desde que está com carga viral indetetável só a mamã que está dando esse filho e em termos de relação depois que por conta uma história positiva tipo relação alguém pode estar com o bom e pode avisá-lo como é que está funcionando? ou se a gente que afasta alguém que relaciona com ninguém? normalmente nunca faz aquela em relação a que relaciona com pessoas para morrer mas era positiva talvez falamos em outra situação que relacionava antes para morrer às vezes tem coisas que não tem que passar para ele não tem que ficar falando que tem sorte na relação então já tive momentos que me falam até relacionar para morrer talvez que ele relaciona se para mas não para morrer e ver e tipo é uma coisa que é até estranha depois que encontrei e ver e ver eu não quero saber se é troço ou acusar me lembro que apaixonaram mas eu não quero saber se as pessoas estão com curiosidade pensam que tem uma mulher ser positiva ou namorar ser positiva mas nunca hoje mas nunca as pessoas afastam de mim e me sentirem no relacionamento sempre daquela pessoa desde sempre desde que recebem o diagnóstico que se param com aquela pessoa que encontrou o vírus sem entrar no relacionamento sempre antes em entrar daquela pessoa ser positiva normalmente antes de pessoas fazer um teste de VH fazer o pré-teste que é um bocadinho de informação sobre VH falar também sobre o desinfecção sexualmente transmissível que existe e também falar sobre outras doenças crônicas se tem um caso que por exemplo o médico tem um suspeito com alguma coisa na pele ou pode ter um VH algum comportamento que está a fazer talvez aquele médico tenha aquela visão clínica tenha só uma certeza normalmente está a fazer antes de teste um pré-teste que aquele pequeno conversa depois está a fazer aquele teste depende de resultado tem aquele encaminhamento se ser negativo está a fazer aquela orientação para continuar na prevenção para que venha ser positivo um dia e se for positivo lá é uma coisa que tem que ser mais complexa para uma equipe competente preparar para lidar com a situação de médico enfermeiro assistente social psicólogo então aquela pessoa está que pôr naquela equipa para trabalhar para fazê-la conhecer melhor sobre o VH para que saia de lá só aquele teste positivo ou um frasco para a média tem que ficar sempre em constante vigilância naqueles primeiros inícios para poder ajudar para uma hora às vezes se uma anteriormente se alguém está contra o VH e tem informação então a hora que não está falando só cida 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 às vezes uma hora que o médico falta de informação as pessoas podem ficar e ter que trazer vida sem aquela oportunidade de conhecer melhor sobre o VH é uma opinião é uma opinião é uma opinião que a gente de ver se a luta de prevenção a gente hoje não está na linha de frente principalmente nós que estamos na frente profissionais de saúde mas o desafio que a gente chama que principalmente luta de nós mesmos luta de nós que vive com o VH para não lutar para nós direitos para não cuidar de nossa saúde para não saibir a nossa saúde que pode estar no modo de pessoas quando tem aquela responsabilidade que mesmo que a gente tem um VH a maioria que a gente sempre faz para viver a partir de gás com aquele vírus sempre põe outras pessoas em causa e sempre também fugir de nossa responsabilidade ou também de achar a nossa vida e acabar com o VH o VH depois de ser positivo é normal se matura alguém ou tem alguém que está pensando mesmo que só pensa depois se entende a vida já acaba não tem nada mais de viver é normal dia a dia se matura alguém por acaso é normal um mês nunca pensava sim um mês não pensava também minha vida já acaba mas de acordo com a informação se não for a decorrer do tempo também fica todas as coisas de outra forma e graças a Deus que coisas mudam para melhor um passo tem mais responsabilidade em relação ao meu comportamento que para morrer antes nunca até tinha mas não comece a estar amanhã cabeça mas para morrer se não foi aquela hora eu era uma pessoa que tinha baixa autoestima nunca sabia falar a pessoa se matava com palavra eu era capaz de fechar a porta sem ficar na casa até sair na rua então hoje que ela raramente acontece e um passo hoje tem valor que importa quem que me é de onde que me bem a aparência condições de saúde então esse é o meu valor de ser humano especial que me é para morrer às vezes não estar hoje não estar andando o mundo inteiro nunca nunca tachamos uma pessoa igual a nós então nós somos um ser especial e único então desde que me comem esta hoje a minha vida de que ela forma ela coisa fica até fluida de forma diferente o luta é só mês de dezembro? não luta que pode ser só mês de dezembro para morrer HIV todo dia se ela tem um caso infelizmente às vezes acontece que pessoas se ela acaba morrem de VH ou que ela faz Sida então luta que pode ser tudo só dezembro todo dia não tem que falar sobre VH com nossos filhos na casa ou que não tem um adolescente quando fala sobre sexo importância de ter um comportamento saudável para morrer todo dia infelizmente no saúde a pessoa se acaba contrair vírus sabendo que existe informação então não tem que lutar todo dia quando previne são na comunidade dá preservativo sensibiliza as pessoas talvez dá aquele testemunho na primeira pessoa como uma pessoa que vive com aquela situação de saúde que são na luta para prevenção para pessoas que ser mais um e também principalmente ser vós para quem está calado então nunca pode parar acho que há um ano atrás sabe tipo ali na bonita direto eu tinha HIV o que é essa para alguém de propósito então uma amiga aqui tem também chama fala comigo você entende depois chama ver de fã ou polícia para fazer intervenção para morrer mas o colega tem mas mesmo assim você está de propósito e bom eu tenho mais você que é diferente que é tipo incentivo alguém a luta na prevenção medidas que pode tomar para morrer você leva a atitude diferente e que ele falou logo depois que eu tenho tem aquele tratamento tudo para morrer já está vacinado e tem shampoo também então como você levou a tipo assim caminho diferente e então hoje não tem que ser diferente para morrer nunca pode fazer pessoas sentir mesmo dor que não não sentir e cada alguém é um alguém cada alguém está acusado de ser forma e mesmo às vezes sabendo que existe informação existe tudo para que uma pessoa ser positiva e ter uma qualidade de vida saudável sobre qualquer ser humano infelizmente tem pessoas que às vezes vivem um bocadinho limitado tátia homem que põe homem que está paga ou mulher que põe mulher que está paga então hoje é uma que está resolvendo aquela situação para morrer para contrair mais pessoas vírus que significa que o vírus melhora ou seja é mais complicação que você cria na cabeça para morrer cada vez que você faz sexo sem preservativo você corre risco de aumentar a carga viral e contrair mais infeções sexuais intransmissíveis então não tem que ter responsabilidade e também que recolhe as pessoas tudo que você está acontecendo como tinha que acontecer para morrer se não é ancora atrás de pessoas que contraem o vírus ou que não estão aí que não estão aí nos anos 80 nunca está até alguém mais não tem coisas de mundo e está fazendo parte infelizmente e doença está fazendo parte não tem que ser vivo para não doença não tem que ser ali para não passar qualquer coisa agora nós que está sabendo morrer que não está ali da situação que está chegando nós vamos ocupar pessoas que qualquer palavra está a palavra boa para a pessoa que oe hoje que oe a palavra está muito valendo boa formação ou é coisas de dia a dia cada palestra ela está aprendendo mais ou a mim hoje é don de Deus quem já sabia mantinha don da palavra e também capacitação quem tive dentro de saúde na centro saúde de fazenda foi lá que começa minha trajetória como mulher ser positiva onde as batas levam para lugares onde convive com pessoas cultas inteligentes onde que também chega na rede que onde às vezes no trário formação para capacitar como profissional e como ser humano então que ela ajudou a conquistar quem é propósito de ir na terra às vezes não fazia que um dia lá de trás fazia Deus na escuridão que tem um VH então hoje não se entende a maneira de ser sempre foi uma pessoa extrovertida natural mas na situação pessoas conseguiam entender o jeito de ser então nesse momento pessoas tentam ofuscar aquele que era natural de Deus tive época que não pagam a mim mesmo para uma pessoa que conseguia lidar com a forma de ser até o ponto de talvez de manhã de dudo e hoje não está falando de Deus obrigado para morrer que as maiores sábios todos morrer de dudo então eu tinha que fazer para me passar esse processo para que hoje não saiba ali e hoje o teu marido hoje o meu marido é negativo graças a Deus ele é uma pessoa sem igual ele é rei de bufão que está assistindo toda hora por acaso toda hora ele está assistindo e gosta de vos peça e fazer brincadeira com nós na casa ele é uma pessoa sem igual também para mim ele é um presente de Deus na minha vida que importa a forma que não fica junto que importa o tempo que não tem junto praticamente não tem quase dois anos então enfrenta seus desafios e hoje nos é firme e forte com o mesmo propósito e principalmente um propósito para glorificar o nome de Deus então muito agradecer todo dia para aquele que ele é como marido como pai mesmo que nunca tem filho mas ele tem dois os filhos a mim tem dois não tem os filhos nós quatro meninos não tem nenhum privilégio nunca tem nada reclamam tem só dar graças e por fazer parte de rede tem que ser ser positivo basta voluntário tem aquela força aquela exposição que você normalmente não tem equipa que os técnicos de rede que querem ser positivo tem psicólogo tem educador social tem algumas pessoas também que fazem parte equipa de trabalho dentro da área de saúde que é ser positivo de mesma forma que tem alguns profissionais que é ser positivo na casa da falinha cabeça mas tipo pessoas que queriam contributo uma boa figura pública que queriam contributo na luta para a causa sempre não estão abertas para ser pessoas lá para durar nas lutas aqui no estudo mas é claro que não sempre alguém que está chegando falando que não sabe daquela abertura para morrer às vezes nem sempre pessoas que estão criando para a ajuda nos cabos verdianos é tão curioso às vezes não estão criando para não saber quem está lá para não conjo talvez então é que alguém está preparado para lidar com a situação às vezes pode acontecer um caso que alguém bem tem um familiar de sei lá como tem tchau alguém que tem ser família que tem VH que tem família que sabe então não está meio que arma limita no sentido de que fica até expor a vida de pessoas para participar nas nossas atividades mas vocês querem que outras pessoas sabem mas um VH nunca tem que lembra também meteu pessoas de fora única que ajudaram na nossa luta contra VH para participar nas nossas atividades Interessante e boa e tipo já saber um erro positivo ou com aquele lugar com discriminação rejeição ou tipo admiração goste oito doce acho que rejeição que acontece é coisa que não fala toda hora e terá aquele episódio de senhora que sabe ela acredita depois uns tempos e bem calver de fazer questão de batida neles para cumprimentá-la nunca fala sobre o assunto de ter noção do quanto que seu comportamento dá um estímulo para mudar a vida então não fazia questão lembra na época quando cria cumprimentava ele pessoas que família ficava falando com um abraço você fez desculpa para qualquer coisa e a vida que segue e minta hoje naquele sentido lá é isso que não tem que fazer pessoas que têm algum receio com a presença está fingindo direto para morrer que consiga falar diretamente e no lugares que está bem sempre destaca para a naturalidade está brincando que importa quem dentro de respeito está brincando fala cumprimentando interage então é normal é normal que tem nada de diferente que está fazendo típica no lugar que está fazendo pessoas talvez tratando com rejeição mas é admiração para minha trabalho que está fazendo a forma que lidar com pessoas com dia a dia então hoje é minha sua bênção Por acaso nunca pude fazer plano para morrer infelizmente gosto de ter um filho e infelizmente no momento que recebo meu diagnóstico de HIV nunca vai ser laqueado praticamente quase contra a minha vontade nunca tinha nenhuma informação onde na bloco cirúrgico cabo ser laqueado infelizmente aconteceu na cabo verde então hoje quando tem filho só depois que em Europa fazem uma inseminação ou também eles fazem aquela questão que fazem que não sabem que tipo fazer então é claro que ainda tinha mais filhos nunca foi meu sonho tendo filhos mas talvez meu sonho que o sonho de Deus para a minha vida se tiver que tiver mais no futuro no tempo de Deus e da faz forma que nesse momento nunca pude para morrer uma sala laqueada e que as lutas do meu filho teve as anos também e a minha filha mais grande tem 15 anos por acaso ele é uma criança que tem palavra para definir um adolescente especial e de gara também que arranqueu o suporte na tudo que fazem nas lutas do dia a dia meu rapazinho mais pequeno tinha nove ano e foi no momento que não dá conta de NVH e como existe aquele processo onde uma criança que não não seja positivo da pássaro tudo que é procedimento com antirotroviral para morrer não dá conta de NVH só depois de nove meses grávida então é filho não tive filho cesiriana onde também é filho passa aquele período de toma antirotroviral em xarope e não é uma criança saudável Por acaso uma pessoa psicólica com uma amiga de meu onde fala um bocadinho sobre VH antes de fazer entrevista na TV mas hoje é uma pessoa discriminada para a situação de saúde que principalmente não fala sobre VH no dia a dia na casa então às vezes minha filha mais pequena está antiga fala comigo por exemplo sobre VH tranquilo e até hoje quem vive por exemplo com minha filha mais pequena e filho do meu marido que tem 14 anos desde sempre que minha filha fica junto sempre não fala assunto de VH então sempre quem vai de alguma entrevista às vezes faz palestra em lugares às vezes participa também junto comigo para mais naquela fase então hoje eu sofro e tenho certeza que não pode e nunca hoje minha filha reage de forma diferente por exemplo Antônio fazia uma palestra na escola São Filipe ele estava assistindo então eu apresentava com minha filha em meio de todas as pessoas estava tudo à vontade então hoje eu sofro e tenho uma grande admiração para o meu trabalho para aquele que me torna depois de coisas que me enfrenta na vida e sempre fazer questões de mostrar que ela é verdade que ele é o principal motivo que está que a trecham para com a mod então lembra na que início de assumir mim como ser positiva então um dia minha pai falou assim eu fico da oi televisão para uma pessoa só da flam fico de tome fico de tome então tivemos uma postura que não tinha que falava ela minha pai agradecer Deus agradecer para hoje não está ali para contar a história não podia estar no fundo de poço não de pressão mas não está ali brilha para um rei glória meu Deus agradecer Deus para hoje não está ali pessoas estão flucas diretor do fico então gosto de isso coisa sabe isso coisa saiba às vezes fica todo vídeo gosto de nome guerreira gosto de tudo que é benção para ali então relacionamento muda por completo mas em momento que tenta proteger até pouco tempo de xeripezo e fica com preocupação para o que é budismo que você assim então tive que explicar para morrer quem disse mas foi mim que quis descer de peso então botou ele que cuidar o problema que sai uma boca pura e não papá quer fazer nada não não tem treto nada com saúde então é só benção para morrer que tipo coisas muda às vezes atenta hoje a forma que minha família está lida comigo que cuidado pela admiração às vezes aquela preocupação da alemã na covid com medo para sair na rua e fazer compra manda então é um cuidado é uma proteção bonito que a gente acredita matar para todo tempo de vida Salmos 91 credo aquele que habita no esconderijo do altíssimo não habita no esconderijo do altíssimo mas Deus também glorifica esse santo nome aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do único tenta descansar então aquele versículo que é minha rotina do dia a dia para morrer naqueles escuros mais escuros que não está ele é que Deus estava trano então minha naqueles momentos mais dificilinha a vida que me enfrenta onde que Deus hoje só devemos fazer um grande propósito um grande instrumento para salvo a vida e não sabe mas sua vida já foi salva através minha história através minha testemunha e qual que é o propósito o propósito é continuar na obra a obra de Deus principalmente que ele sempre em primeiro lugar e homem está bem depois que é só homem sem Deus nunca está bem e tem que tem Deus depois comigo que o homem quando articula para glorificar seu nome para mostrar que ele estava ali tem coisas que não se explica tem coisas que palavras pouco para falar então às vezes tem um momento que a igreja está falando que ela está culto mas no espírito para viver a essência de Deus na vida principalmente e na vida de tudo que está ao meu redor só de hoje é uma obra que Deus fazia ser diferente de corpo e alma então só que ela basta então hoje até a determinação o momento que não se deixe de peso não mesmo perder 10 quilos determina não mesmo perder 10 quilos então foi uma coisa sobre ele tinha o tempo que fazia 50 ginásticas cantava tudo quando tenta diz nunca diz então o momento que determina pela fé diz 10 quilos não mesmo foi aquele que eu camia Deus para morrer e é uma coisa que nunca tinha nenhum som mas aconteceu de forma que acontecesse então a minha canada a minha canada sem Deus a mim tudo que me é para morrer e para mim também ser por isso que agradecer em todo o tempo é verdade e na igreja lhes acolheu sim Deus é bom Deus é muito bom para morrer aquele dia que recebeu diagnóstico de HIV a pessoa que não estava junto com ele também recebe esse diagnóstico ele dirige para casa sem família e me dirige para o meu onde na época a minha mãe tinha que me internava para morrer receber o diagnóstico então quando a gente chega a gente lembra a única pessoa de família de pai de meu filho que falava na época e um que é professora existe o amigo por acaso então quando a gente chega na porta da maternidade hoje aquele menino fica toda a chora disfraçada para nunca ouvir por acaso eu tinha ouvido ele então logo a gente entra em encontro com uma pessoa também da minha igreja Nazarena que hoje é minha comadre e prontamente entigam para a mãe uma pessoa interna para morrer uma pessoa interna para morrer então eu tenho todo suporte e na quarta a única que está internada no hospital era a festa para morrer a hora de visita tinha alguém tinha alguém que tinha pessoas ficavam no corredor então eu tenho todo suporte naquele momento ajudando tudo aquilo que são esses alcances eles carizam para mim no momento e eles fazem aquilo que era necessário para fazer para mim naquele momento muito agradeço de corpo e alma e que guerreira é lá? é alguma família perto que povo ou que guerreira? então hoje a mãe adota aquele nome ele foi uma de vida às vezes dámos tudo um título de guerreira e é muita dificuldade que não está passando vive o que é fácil mas não tem que viver e então todo dia é uma luta todo dia é uma luta eu que não levanto cedo enquanto não é dita nunca não são coisas que não se passam não está fazendo os planos de dia às vezes o que não chega a noite não está a gente leva na cama nada que não põe no plano que aconteça então é uma luta constante todo dia e às vezes é uma guerra para a morte botar hoje dificuldades mais que outra outra hora também um pacaminho 10 de menino e na escola sofre um bullying às vezes é um problema na casa familiar é uma dificuldade financeira depois não tem vontade de ir a mulher aqui no bairro que você também tem as maiores dificuldades fazendo luta todo dia então não está hoje não tem nenhum nome que identificava com mim mais que um guerreiro se não pudesse então mudava o meu nome de Belete Leila não está por uma guerreira de luz praticamente era a mesma coisa antes se não falava de um irmão mas sempre uma pergunta que me fazia mãe de onde que eu sei com tanta inteligência para uma mulher de fora que cativa escola que vive de vida de rabidante e depois seus filhos o nome só sabe então um irmão que chama Emmanuel que significa Deus conosco a mente é uma leila há poucos tempos não sabe uma leila significa luz então é que eu estou aqui em paz para tudo que é esse processo que hoje não está ali é tensa da frase se porre para de nossa família que está mais centrada em Mekobô Mekobô que tem nome de propósito e seu nome é Emmanuel é Deus e Deus é luz então não está interligado para a morte onde que Deus trata essa luz então não tem que brilhar em todo o tempo em termo de trabalho conta própria ou não está trabalhando para o mundo e na rede de pessoas que vivem com o VH para a morte ele é quem foi capacitado para que hoje não se lhe fala sabe bonito sobre o VH e sobre a minha história para a morte empreender também algumas coisas na minha formação que participam a conhecer melhor sobre mim para que hoje não se dê a fala para as pessoas na primeira pessoa mas tem sonhos tem sonhos não tem visão não tem planos mas lá amplos para a minha vida para morrer em cima em flancas não se para viver limitado e a minha vida que até reduz e só a um HIV então acredito que não é tempo certo mas na hora certo Deus também não tem as condições que é necessário onde ainda cria uma organização para trabalhar com o mundo para trabalhar só para pessoa ser positiva para morrer é que só ter VH que está doer tem um monte de situações de saúde que pessoas passam para ele que está sofrido tem tchau crianças tem tchau mulheres que foi jolado que está a ser jolado todo dia que tem medo de falar sobre o assunto então não crer que um dia no tempo de Deus me deu condições de criar um lugar onde ainda pode dar todas as pessoas um bocadinho de amor com a história com a trajetória onde ainda pode ter uma criança que foi abusada sexualmente para morrer às vezes e por exemplo a mim foi jolada mas talvez a hora que aquela pessoa que jolou com a parte esse caso está arquivado mas talvez nem sempre eu vou dar perguntar uma coisa que você xin depois daquela violação depois de muito tempo Deus dá aquela sabedoria sempre é psicólogo nunca é psicólogo que tinha na minha vida acho que é psicólogo de verdade que é instinto a nossa sala para fazer algum atendimento até pedir desculpas esquecer o nome gosta de ler uma senhora sem igual de trabalho na delegacia de saúde gosta acho que é instinto a nossa sala umas três vezes que é um momento que foi violada acho que duas vezes na nossa sala e o momento que me encontrei em VH que não vai duas vezes então depois hoje a manca tem que ficar também é importante mas para psicólogo ajudar nós não temos que crer que vale a pena não mexe todo dia no vestido da nossa sala um psicólogo nos fala todo dia a mesma coisa sem evolução é importante não vai mas junto com aquele psicólogo aquele bom profissional que será para ajudar para estimular para fazer não me acusar de outra forma não tem que crer para poder ajudar a liberta então não acredito não tenho certeza mas não é tempo certo não sabemos trabalha na área muito bem também ser um voz um voz para quem nunca permite não ser abusado por acaso por acaso gostam só participam num grupo que é o especial que tinha com a minha família que é de pessoas que estão na recuperação do uso de droga e por incrível que pareça toda vez que não foi violar não foi violar para pessoas que estavam sobre efeito de droga então é que acusasse pouco mas e tinha que ser e tinha que ser hoje ainda falar sempre de aqui em Cabeigur muita gente triste para morrer é que um bailão que ainda houve as vezes as trajetórias as histórias que as enfrentam na boca do fumo que hoje está ali tudo firme e forte se mais esta flore limpo só por hoje é um privilégio de estar ali atrás que é a força e para não caminhar junto o médico importa a situação o importante é que independentemente de qualquer coisa não está junto com uma causa uma causa que é vitória uma causa que é vida é salva nunca mais se preocupa com a organização com quem é que salva a vida o importante é só que ele vire e mais nada em termos de informação que o mundo que pensava como era assim que hoje era assim forma de pega forma que até pega o que pode explicar naquela parte a única principal forma de transmissão de VH é através de relação sexual sempre observativo e a hora que não está falando de relação sexual não tem que lembrar que ele tem todo outro tipo de sexo que tem oral anal e vaginal também na casa de uma mulher que está grávida assim que vai para o centro de saúde onde tem que fazer controle durante o período de gravidez e depois passa VH para ser filho naquela parte de gestação durante parto e na amamentação ser a mama para ser filho no momento não tem que falar só sobre paga um VH através de um objeto cortante é claro que sempre não tem que falar não tem que ser específico mas que significa uma pessoa que paga um VH através de um objeto cortante mas é mais difícil encontrar um VH através de qualquer tipo de objeto cortante ou perforante para morrer o vírus de VH sobrevive só dentro do corpo humano ele é tão frágil que no momento que alguém corta que temperatura de ambiente dá naquele sangue que o vírus morre automaticamente mas também sempre não tem alerta mas que significa que passa se for no momento pode passa e também tem um hepatite B com um hepatite C que na língua de crioulo não tem que falar que pode passa mesmo que o sangue fique o tempo vivo fora do corpo humano e que forma de prevenir é claro que não tem que usar nosso objeto cortante um grávida tem que ir para o centro de saúde que se não inflava antes para fazer esse exame que se aí tem vírus e também toma-se a antelarotroviral durante aquele período de gravidez e tem esse filho normal basta estar indetetável e também quando tem um sexo com o preservativo que forma e não previne um VH ou gravidez indesejada ou também outras infeções sexualmente transmissíveis por acaso pessoa que contraiu um vírus hoje não está falando a nossa grande amigo e morre em Quintaflou ele é uma pessoa em Quintaflou e durante o momento mais difícil de minha vida que me enfrenta para morrer em Quintaflou e propósito de Deus tem coisas que hoje em Catariclama antes de reclamar mas hoje em Catariclama a mais para morrer a ele no capa fica junto como casal no momento que foi abusado sexualmente infelizmente ele estava junto com mim no momento ele também foi abusado praticamente para morrer viola dignidade de um homem onde que botar uma mulher botar um homem na chumbo botar uma mulher para ele para fazer um homem de cama para o violente que ele pisou ainda com pistola na cabeça então foi daquela fórmula que me colo não fica junto aquele dia e tomou como se uma mulher para morrer junto com ele infelizmente tinha VIH que tinha usado no colo e que eu sabia e cabo para contrair um vírus no meio da conta depois de nove meses grávida de se manfrer para morrer no momento que ele sofre aquela violação automaticamente eles dão aquele medicamento para provocar um aborto para ficar grávida de aquele senhor depois não tomam fazer o teste de VIH negativo dar um frasco de antelotroviral que não tomava não um período de nove meses infelizmente em capa que tomam aquele remédio para morrer na época e o corpo com a sábado adaptado com ele desconfortável no começo toma aquela antelotroviral até que o corpo costuma então o único cabo é envolver com ele sexualmente logo no primeiro sexo engravida e encontrar a VIH a VIH a VIH a VIH a VIH reclama de muitas coisas na poucos tempos que ele levou em uma instituição de benefício que ele gerou você nunca teve como sabedona essa poderosa então às vezes ele fica de lado e às vezes quem que está vitimista coitadinho ele quer adorar tudo pouco tempo gerar o trasconto a minha às vezes fobado tipo que ali o salário está atraso o seu projeto é morte gerar aquele kit de coisa de lava caro pronto sobre a coisa que pode consultar na clínica que nunca sabia se existia um projeto do tipo só gosto que não se sabe só não vai se torna vamos de coragem de coragem mas a VIH falou por favor pensa me de noite então tinha que falar ele falou nunca o que só sabe psicólogo mas ele está cansado ele é um homem grande ele está famosa buscar colo o homem de 37 anos ele tem filho para o colo buscar colo psicólogo o que falou ele é psicólogo ele é pera mim isso fica limitado sinceramente o trabalhador eu estou lá para caro eu estou organizado não está contando colo só o fogo o mar só eu estou abrindo o reclamo não foi o reclamo essa hora eu vou reclamo mas eu não sei com o assalto andava se boate mas ele fica aqui arriba salto eu vou reclamo o que mesmo falei se você sabia mas foi dentro do hoje antes que hoje eu contente para o reclamo mandaram consultor na clínica eu estou falando eu estou falando eu não me disse óculos para não 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 nada e o que eu falou era uma receita como é possível um doutor tem que me ensinar da maestra não receita algum procuro afinal é claro é uma coisa assim tipo é que autopiedade uma pessoa que costuma viver na droga fica manipuladora então eu sempre sempre desculpa a seu favor fica sempre aquele coitadinho desculpa de piadade desculpa assim é bom que passaram sempre traz um choque de realidade às vezes voltou e as pessoas ficam limitadas não é que as pessoas lhe tente o que ele parte de vitimismo e também tem pessoas que estão caindo na real vitimismo você está cá com o bom mais ainda ou tem que estar abrindo como é isso a mente hoje mas ser vítima é que não solução para não problema nunca pode bem caracterizar nossa cabeça como vítima que ele te contisse te contisse muito te contisse para ter o melhor proveito daquela situação que você vive nela eu tive alguma época na minha vida que determina que eu moro em algum ou outro que eu tomo uma cesta básica mas tive momentos que em Flámanca podia viver limitado minha criança é pico e rico tem tudo coisa então minha mãe criança começou a comer a saiba graças a Deus e conseguiu a minha vida limitada uma cesta básica então as maiores propostas na minha vida que determina busca em arroz por fumar como a gente gosta ninguém gosta terá melhor nós que terá nossa cabeça melhor Deus está dando capacidade para nossa cabeça melhor então nunca pôr e fica naquela espera para as pessoas dando para mais tentar fazer esforço nem sempre as pessoas catapuram e dando aquele que não sabe menos melhor então nunca pôr viver limitado eu acabo uma hora em situação de saúde um VH que tipo o Simão Bez não da fim da pensava para ficar na casa que está bem que está fazendo nada para morrer mas tem um VH que pode ser bem tem um VH que tem filha que tem mãe que tem irmã que tem irmã que trabalha busca condições corre atrás de um pão que espera depende sobre a cesta básica em termos em termos em termos de inquieto 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 que não foi uma sombra por acaso não tem alguns casos não tem cerca de 7 mil pessoas infetadas na cabo verde a maioria parte é na praia para morrer se amanhã Santiago como a Santiago é mais grande e também para morrer que tem concentração de pessoas de todos os lugares e depois não tem fogo fogo o São Vicente e que lotosilhas e população chave é mulheres que estão a fazer que são trabalhadoras de sexo homens que estão a fazer sexo com homens tem também alguma porcentagem na camada de pessoas deficientes então do resto na população geral maioria era jovem ou? tem casos nas jovens também tem casos nas pessoas maiores só que na covid infelizmente caso a arma que aumenta um bocadinho para morrer com aquela coisa tipo fica fechada então e a arma que pessoas a arma fica perdida em termos de vai tomar medicamento se vai conseguir tirar que toma ver se a coisa está perdida mas não só naquela luta para que todas as pessoas ficam nesse tratamento um dia que a luta consiga controlar aquela forma de transmissão para que vai ficar transmitir vírus em termos de pandemia em termos de pandemia e o chintemeiro para morrer tipo caso covid banhou muito doença fatale o chintemeiro por acaso não incentiva mas nem banho covid nada que faziam e faziam tipo incentivo aquele corpo malestar que depois que começa a abrir lugares não vende peixe o mesmo vende peixe não tem febre que frio não vai paciente de saúde onde que ficava em quarentena para modo não podia estar positivo isso fica talvez dame que o resultado nunca tiga de dado da conta mantinha covid própria de verdade só depois que bato meu papel de alta não leva trabalho mas me engatou foi aquela sensação que eu li e depois minha minha vida normal durante que eu tinha que ficar em quarentena e um sábado normal tipo um dia qualquer duas palavras que mais estou usando o dia de gratidão 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 em todo tempo e só gratidão acho que gratidão e amor gratidão e amor e hora que eu grato tudo que flui diferente na minha vida então eu tenho que ser grato eu tenho tudo então a minha maior de mim é grato tenho certeza de gratidão que tem dentro do meu coração para Deus para minha vida para minha trajetória para minha história e principalmente minha testemunho de vitória hoje então e que ela tudo de melhor também para minha vida não sei sentar o fim então são muitas imagens na conversa muito deixa eu ver assim não até reclama de muitas coisas entende porque eu lembro com alguns problemas a minha emoção é grato de Deus a boca tudo agradeço por tudo entende além de tudo que ela estava fazendo palestra lembrançagem em forma de protege de luta tudo é importante é importante para a morte se mantém hoje em paz para tudo que as situações enfrentam hoje a gente é tudo igual não tem capacidade igual cada alguém está evoluindo de forma que ele permite evoluir então é aquilo que nós não determina na nossa vida é uma outra fase que não faz então me determina crescer só mais um e hoje me cair só mais um então é gratidão para aquele que me determina na minha vida e para onde que Deus hoje seja fazer antiga mas que ele é só começo meu primeiro de muitos e o céu é o limite Deus é que engaça passa por cima de ninguém e que ela está fazendo também e Deus está a hora certo de tudo os lutas de carros que hoje o reconhecimento e respeito não tem reconhecimento mesmo que não sempre sabe nem Jesus que conseguia agradar todos que foi a lei da ser humana pecadora não tem reconhecido para trabalho e às vezes nem que pessoas tipo de nível social que então se os grandes se mataflado reconhece e consciente e sabe que está representando bonito na cabo verde mas o reconhecimento é salvo eu conto com pessoas na rua ou ou guerreira ou alguma situação ou que tem que isso tem que estimula que existe por problema então sabe que na rua se abraçou a minha fã que tem uma guerreira com alegria eu tenho aquele sorriso sincero então é satisfatório que ele é mais que qualquer salário que não podia tinha na minha conta bom bom depois de hoje o trajetório tudo que passa na vida e ainda o está alegre agradeço Deus está luta está lendo a palavra está lendo mensagem jogar em um fã jogar em um melhor e também o companheiro mantém quer conhecer um dia o é continua não não fazendo o está fazendo um impacto e prova que a maioria de pessoas cita o nome o nome está fazendo um grande trabalho Obrigado e gratidão Obrigado Obrigado pelo convite, eles estão fazendo parte hoje E as equipas sempre Também para mim foi um sonho Sábado ali, como hoje Estou conhecendo pessoalmente, participando do programa E desejou todo o sucesso do mundo Para que todos os sonhos Realize, no nome de Jesus Gratidão